E o vice-prefeito de Paraipaba, Aldemir Garcia, morreu afogado no fim de semana. Aldemir, ou Garcia da Zabelê, como era conhecido na política, tinha 40 anos. Ele passeava de caiaque com um grupo de amigos quando o equipamento virou e ele se afogou. Na cidade, o clima é de comoção.